Nós vamos agora de informações do setor policial. O Albert Silva, ele vai trazer pra gente agora, olha, informações a respeito de uma tentativa de homicídio registrada ontem aqui em Três Lagoas. Albert Silva, tinha gente querendo matar alguém aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma tentativa de homicídio também um pouco confusa, né? A gente vai contar toda essa história, Ana, que aconteceu ontem na Vila Alegre aqui em Três Lagoas, essa tentativa de homicídio aqui, aconteceu na madrugada de ontem. Um homem, ele foi até a casa da ex, né, da ex-parceira, dizendo que foi vítima de roubo e disse que também teria sido atingido por um tiro na região do abdômen, Ana. Aí o que aconteceu? A moradora, ela tava dormindo, né, quando a vítima chegou aí batendo na sua porta. Como ela acabou não abrindo, o que esse homem fez, esse ex fez? Ele quebrou a janela e invadiu, dizendo pra que ela não chamasse a polícia. Só que aí ela chamou o serviço, né, de... O serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, né, e foi constatado que esse homem tava somente com um corte nos dedos por ter dado um soco no vidro da janela. Sobre o ferimento aí de arma de fogo, Ana, ele deu diversas versões contraditórias aí, dizendo que foi vítima de roubo, disse que levaram a mochila dele, né, mas não deu detalhes de quem teria levado aí essa mochila e quem teria aí roubado. Foi constatado também que não tinha lesão nenhuma, né, na sua barriga, e que era somente sujeira de sangue. E essa sujeira, Ana, ela foi porque ele acabou se machucando na hora que ele tentou entrar dentro aí da casa da ex-mulher, né. Ele declarou que a mulher, né, ela disse que ele faz uso de drogas e álcool, né, esse homem aí, o ex, ele acaba usando aí muita droga e também muito álcool aí, e que vai frequentemente perturbar ela aí, então ela acabou registrando aí o boletim de ocorrência, né, e aí ele vai ter que se explicar também o que que realmente aconteceu, quem é que tava correndo atrás dele, quem que queria matar ele, né, porque ele acabou entrando dentro aí da casa da ex-mulher Ana Cristina.